Você já parou para pensar como os jogos de mundo aberto podem ser reinventados? Elden Ring é uma verdadeira revolução nesse gênero. Esse jogo não apenas redefine o que entendemos como mundo aberto, mas também nos faz questionar muitos dos conceitos que consideramos padrão. Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o caminho da criação de Elden Ring e o legado que o RPG de ação da From Software deixou. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Gameshark.br. Elden Ring não foi simplesmente uma evolução da From Software em relação ao que ela já fazia com Dark Souls. Isso é reduzido demais aí toda a sua construção. Dark Souls tem sim sua cota de influência, mas tudo isso foi sendo construído na mente do criador do jogo, Idetaka Miyazaki, muito antes dele entrar na From Software, veja só. O Idetaka Miyazaki teve uma infância marcada por sua paixão pela leitura, mesmo sem entender completamente o inglês, usando as ilustrações para alimentar sua imaginação. Esse hábito influenciou fortemente seu estilo de design. Durante sua juventude, Miyazaki também tinha contato com RPGs de mesa, como Dungeons & Dragons e Run Quest, já que seus pais não permitiam videogames até que ele fosse para a universidade. Quando finalmente começou a jogar, tornou-se fã de títulos como Ico, Dragon Quest, The Legend of Zelda e Kingsfield, além de ser influenciado por mangás como Berserk, Sanseya, Jojo Biserra Adventure e por autores como HP Lovecraft, Bram Stoker e George R. R. Martin. A arquitetura europeia e áreas como psicologia, antropologia e sociologia também deixaram sua marca em seus trabalhos. Como diretor criativo, Miyazaki é responsável pela maior parte da história, diálogos e design de personagens e níveis. A mecânica multijogador da série Souls, por exemplo, que foi o jogo com o qual ganhou notoriedade, foi inspirada por uma experiência pessoal em que ele viu carros sendo ajudados a subir uma colina nevada por estranhos, sem que ele pudesse agradecê-los. Miyazaki enfatiza que a dificuldade em seus jogos não é para frustrar os jogadores, mas sim para proporcionar uma sensação de conquista ao superar desafios. Ele vê a morte no jogo como uma ferramenta de aprendizagem, um conceito que foi amplamente aceito após o sucesso de Demon's Souls. Ele prefere que a narrativa de seus jogos seja descoberta pelos jogadores, valorizando a interpretação pessoal das histórias encontradas em itens e personagens secundários. Foi por volta de 2017, quando o Idetaka Miyazaki teve a ideia de criar um jogo de mundo aberto, uma evolução das mecânicas de Dark Souls. Assim surgiu Elden Ring, planejado para oferecer um ambiente mais vasto que as estreitas masmorras dos jogos anteriores da From Software. Miyazaki acreditava que essa escala maior traria mais liberdade e profundidade na exploração. Para enriquecer o mundo de Elden Ring, ele foi pessoalmente convidar o autor George R.R. Martin, de quem, como eu falei mais cedo, ele era grande fã. Para quem não sabe, o GRRM, sua assinatura, era conhecido pela série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que foram adaptados na aclamada série Game of Thrones. Miyazaki, fã do trabalho de Martin, esperava que sua colaboração resultasse em uma narrativa mais acessível e envolvente. Esse foi só o começo da construção desse RPG, então aproveita, se ainda não faz parte aqui da casa dos RPGs, se inscreve no canal, garanto que você não vai se arrepender de fazer parte dessa guilda. A produção de Elden Ring começou no início de 2017 e ele foi desenvolvido pela From Software ao mesmo tempo que Sekiro Shadows Die Twice e embora os dois jogos compartilhem semeianças no combate, suas mecânicas foram desenvolvidas de forma independente. A From Software utilizou uma abordagem de co-diretor para ambos os jogos, com cada título tendo um diretor nas fases iniciais de desenvolvimento. Miyazaki, posteriormente, forneceu orientações sobre mecânicas, arte e música. Yui Tanimura, conhecido por dirigir Dark Souls 2 e co-dirigir Dark Souls 3, também atuou como co-diretor de Elden Ring. A equipe de design focou na escala ambiental, interpretação e narrativa como elementos centrais. Eles queriam que a diversidade do mundo aberto permitisse várias interações entre jogadores e ambiente. Para alcançar essa escala, criaram diversas estruturas exploráveis integradas ao mundo aberto do jogo. Miyazaki citou Shadow of the Colossus, The Elder Scrolls, The Witcher 3 e The Legend of Zelda Breath of the Wild como influências do design. Ele também mencionou o RPG de mesa Hand Quest e os romances de Oceão dos Anéis e o campeão eterno de Michael Moorcock como inspirações para a história. A trilha sonora de Elden Ring foi composta por Tsukasa Saito, Shoi Miyazawa, Taito Mizawa, Yuka Kitamura e Yoshimi Kudo. Elden Ring gerou grande expectativa antes de seu lançamento, com a empolgação crescendo ao longo dos dias, semanas e meses. No entanto, nada nos preparou para a qualidade do jogo final. Elden Ring não apenas recebeu aclamação da crítica, mas também se destacou como um sucesso de vendas imediato. O RPG não apenas nos entrega uma experiência de jogabilidade incrível, mas traz mecânicas que a gente nem imaginava que fariam sentido dentro de um jogo de mundo aberto. E mais do que revirar novamente todo esse sistema de combate, gráficos, trilha sonora, eu quero falar sobre coisas que talvez fiquem implícitas, mas que fazem uma diferença absurda aqui. Muitos jogos de mundo aberto hoje em dia tentam incorporar elementos de RPGs, adicionando elementos como estatísticas, equipamentos, árvores de habilidades, níveis. A ideia é fazer você sentir que está desenvolvendo seu personagem e jogando do seu jeito. No entanto, muitas vezes você só está melhorando um pouco o personagem padrão e todos esperam que você seja. Elden Ring é diferente. Nele, você realmente descobre quem é seu personagem e o que quer que ele seja. Suas escolhas impactam todo jogo. Um mago terá uma experiência completamente diferente de um guerreiro e ambos nunca viverão a mesma jornada de um arqueiro. E tem mais, até dois arqueiros vão ter experiências distintas no jogo. O caso é que nem todo jogo de mundo aberto precisa ser um RPG, mas Elden Ring ensina que simplesmente adicionar alguns elementos de RPG a um jogo de mundo aberto não é suficiente para capturar a verdadeira emoção do gênero. Muitos jogos de mundo aberto hoje em dia se vendem como RPGs, mas na verdade carecem da profundidade que a gente aqui sabe bem que um jogo desse tipo precisa ter. Simplesmente subir estatísticas e números porque sim, não traz sentido verdadeiro a um RPG. E Elden Ring mostra como é necessária uma entrega, uma vontade real dos criadores para entregar uma experiência de jogo que realmente faça jus ao gênero. Compromisso. Talvez seja essa a palavra mais adequada para definir Detaka Miyazaki e sua equipe de desenvolvimento nesse jogo. Eles assumem esse compromisso e entregam um RPG de mundo aberto onde você pode facilmente perder várias coisas simplesmente porque essa é a melhor maneira de garantir que você sinta que está experimentando algo significativo. Não importa aí o que você escolha fazer. Outra coisa é aquela sensação que a gente tem em alguns RPGs de que seu protagonista vira um severino, um quebra galho. E todo mundo pede favor em troca de uns trocados. É quase um pai pedindo ao filho para ir buscar pão na padaria. Mesmo tentar seguir as missões principais em alguns desses jogos, muitas vezes resulta em você se tornar um personagem secundário na história de outra pessoa aleatória e sem importância daquele mundo. Elden Ring também ensina como fazer você sentir sempre o protagonista da sua própria história. É claro que aqui a forma de contar essa história é bem diferente do habitual, mas a falta dessa narrativa mais tradicional significa que a From Software não teve que encontrar uma maneira de esticar de qualquer jeito uma história, colocando um monte de missões secundárias das mais variadas qualidades. Elden Ring consegue também capturar um sentimento que provavelmente você vivenciou quando jogou pela primeira vez um Skyrim, um Red Dead Redemption 2, The Witcher 3. Mas para ser mais saudosista ainda, é um sentimento explorado também em The Legend of Zelda Ocarina of Time, especialmente naquele momento inesquecível quando você cavalga pelo campo pela primeira vez. É a ideia de que em qualquer direção que você olhe, sempre há algo que parece ser um lugar onde você deveria ir ou um local que pode esconder algo totalmente inesperado. Os marcos principais da história se destacam, mas há muitas outras pequenas descobertas ao longo do caminho implorando aí para serem exploradas. Não há uma divisão clara entre o caminho principal da história e o resto do mundo, como em muitos outros jogos de mundo aberto. Uma das coisas mais legais em Elden Ring é como o jogo te recompensa por explorar o mundo fora dos caminhos principais. Às vezes você encontra uma másmorra perdida, um item que não pode usar ou um chefe difícil de vencer. Mas sempre tem algo novo e surpreendente à espreita. Isso te faz sentir que o mundo do jogo é cheio de segredos e a única maneira de descobrir o que está por trás da próxima esquina é explorando por conta própria. A dificuldade de Elden Ring realmente contribui para a sensação de perigo e emoção de explorar o desconhecido. No entanto, o mais importante é que o RPG foi feito para que você escolha o que quer fazer a cada momento. Não se assuste se você ficar cerca de 20, 30, 40 horas na primeira área do jogo antes de ir atrás do primeiro chefe principal. O RPG é tão engajante que isso vai ser completamente normal. Isso é ótimo para mostrar a todas as desenvolvedoras que dá para você tentar alguma coisa fora do habitual e fugir da cartilha dos investidores, do que eles acham que realmente vai dar certo, que vai gerar lucro. Mas que, na verdade, cá entre nós jogadores, já tem muitos casos começando como flop total. Perecidamente, Elden Ring recebeu uma aclamação unânime dos críticos. Logo após o lançamento, o jogo atraiu quase 900 mil espectadores em apenas 24 horas na Twitch, destacando-se como uma das estreias mais populares. Até junho desse ano, Elden Ring vendeu mais de 25 milhões de cópias até junho de 2024, fazendo dele um dos videogames mais vendidos da história. Elden Ring foi o grande vencedor do jogo do ano no Game Developers Choice Awards, além de ter levado também o prêmio de melhor RPG e gote de 2022 no The Game Awards. Recebeu inúmeros prêmios e elogios, sendo considerado o jogo do ano de 2022 por várias publicações importantes, como Ars Technica, Destructoid, EGM, Eurogamer, Game Informer, Games Raider Plus, Gamespot, IGN, PC Gamer e Polygon. Com um total impressionante de 324 prêmios de jogo do ano, Elden Ring se tornou um dos jogos mais premiados da história. Obviamente, com todo esse sucesso, esse jogo haveria de deixar seu legado e seus frutos, e ele está prestes a ficar ainda maior com a DLC Shadow of the Earth 3, que adiciona uma região totalmente nova, mais de 10 chefes, novos tipos de armas e muito mais. Certamente terá alguns dos maiores desafios em Elden Ring. Mas assim como tudo nos jogos Souls, Shadow of the Earth 3 é difícil até mesmo de acesso. Você não entrará no DLC a partir de um menu. Não, isso aí é muito simples. Há um ponto muito específico que você precisa ter alcançado no jogo para sequer pensar em iniciar Shadow of the Earth 3, e isso consiste em ter derrotado dois chefes específicos, pelo menos. O maior legado deixado por Elden Ring foi a sua capacidade de redefinir e elevar o gênero de jogos de mundo aberto. Ele combinou elementos de design intrincado, narrativa profunda e liberdade de exploração, criando uma experiência de jogo envolvente e inovadora. A colaboração entre Ider Taka Miyazaki e George R. R. Martin trouxe uma rica mitologia e história, e encantou tanto os jogadores quanto os críticos. Além disso, Elden Ring influenciou a indústria de jogos ao estabelecer novos padrões para a criação de mundos detalhados e interativos, demonstrando que jogos podem ser complexos e acessíveis ao mesmo tempo. E eu quero saber quem de vocês já terminou Elden Ring, quem aí já está engatigado para a DLC, e a sua experiência com essa obra-prima. Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu fico por aqui, mas espero cada um de vocês no próximo vídeo. Então, um forte abraço! E até lá!